Música Estamos agora comemorando 10 anos Bom, não foi pênalti, então ele não deu pênalti, quem sabe o gol sai agora Vem bola pra área, de cabeça, gol! Bom, é do Brasil! Brasil! Luiz Fabiano é o nome dele! Aos 45 minutos do segundo tempo, não foi pênalti? Não tinha que dar pênalti? Então que se aproveite o lance! Bola na área, o Brasil tinha tido duas oportunidades, uma cabeça do Luizão, outra do Edu Essa Luiz Fabiano foi lá, meteu de cima pra baixo, meteu pro gol! Vivo! Pacotes de minutos ideais para toda a família! Olha o Adriano, a chance pro Champumel, olha o gol do Brasil! Gol! É do Brasil! Brasil! Adriano Recebeu na área O lançamento partiu Dessa vez a posição legal Ele recebe, limpa Ali é que ele funciona Não é tocando atrás, não é característica dele Botou na frente Juan chegou pra fazer o domínio A Globo já mostrou hoje pra você A Fórmula 1 Mais uma vitória do Schumacher Lá vai Juan, ele o goleiro Olha o segundo gol aí, bateu bonito Gol É do Brasil 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 Juan, zagueirão número 4 Veio de elemento surpresa Outra time que joga em linha Quando aparece alguém bem de trás Chega com o campo escancarado ali na frente Quando Juan cortou Aí Alex mandou pra área Saiu, falhou o goleiro Gol Gol É do Brasil 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 Ah, Adriano Número 7 Faz o segundo dele No jogo Terceiro do Brasil Saiu o goleiro Amigo Mergulhou Não achou nada E se surgir a chance do gol Vai surgir naturalmente Na melhor condição do futebolista brasileiro No toque de bola É Renato Botou na frente Pra Gustavo Neri Cruzamento Bom pra área Fechou Adriano Olha mais um dele Gol É do Brasil 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 Adriano de novo A bola bateu numa perna Bateu na outra Ficou na frente Nisso ele é muito bom Usou o corpo Usou a perna esquerda Que é o forte dele Protegeu com o corpo Bateu pro gol Terceiro dele no jogo Acho que não vejo nenhum empecilho Não atrapalha em nada Olha a chance da Costa Rica Gol Da Costa Rica O zagueiro Marinho Na cobrança de escanteio Bobeira da defesa brasileira Acomodada nos 4 a 0 Você vê aí a reação do técnico Jorge Luiz Pinto Tranquila Porque sabe que essa altura não deve adiantar muito Não tinha impedimento nenhum Tinha um jogador brasileiro ali Gustavo Neri Tava perto do goleiro Então Marinho Brasil Paraguai With Paraguai opening the lead Julio Gonzales Receive the center And with a header scored on the 29th But on the 35th Luiz Fabiano With the strike Powerful strike From the Brazilian striker And Brazilian equalize But on the 71th minute Barreiro Finish the score 2-1 Paraguai No marcando el árbitro Oscar Ruiz Reclamos mexicanos Viene Alex El número 10 del cruceiro De Belo Horizonte Que prepara Alex Desde los 12 pasos Los 11 metros Tamaga Alex Gol 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 Viene manejando la pelota Brasil Alex Acompaña Cleverson También Adriano Ahí lo habilitan Ya le pasó por un lado Edu Le dejaron a zurda Adriano Gol Gol De Brasil De Brasil Adriano Con un zurdazo impresionante Hace el 2 a 0 Largo servicio Que va buscando Adriano Que potencia de este Adriano Tiene que salir Osvaldo Titubeo Osvaldo Y Adriano La recién Gol Gol De Brasil De Brasil Adriano Aprovecha el titubeo De Osvaldo Sánchez Ricardo Para Alex De atrás Llegó Cleverson Osvaldo En una gran desviada Contra remase de Adriano Por el balón atrás Tiro de Ricardo Y gol São 4 escanteios Em 4 minutos A saída brasileira Única por sinal É o contra-ataque Adriano invade a área E chuta rasteiro No rebote Cleverson pega bem de canhota Quase Mas é um clássico E em clássicos Acontecem lances Para a história Juan e Júlio César Não se entendem Diogo cabeceia A bola vai passando E Darío Silva Sozinho A certo travessão Inacreditável Uma jogada Para o almanac Dos gols mais perdidos Em todos os tempos Os uruguaios Não se abatem Os brasileiros Não reagem Resultado Cruzamento E soça Se abaixa Para cabecear Gol E falha De Júlio César Foi até um erro de palco O meu Chegando um pouco Um pouco cedo De mar na bola Santa conversa Antes do primeiro minuto O Alex se passa Luiz Fabiano tenta E Adriano O oportunista Empata 1 a 1 É o sexto gol Do artilheiro Da Copa América Chega a hora Dos heróis Dos vilões Do clímax O zagueiro Luizão cobra Como atacante Darío Silva Desta vez Não erra Luiz Fabiano E uma cobrança De manual Agora goleiro Contra goleiro Vieira 2 a 2 Adriano E o pé esquerdo São precisos Pouso Mantém a igualdade Renato Chuta No meio E daí Pênalti feio Também vale 4 a 3 Daqui pra frente É com Júlio César E Galvão Bueno Partiu Bateu Vai que é sua Júlio César 11 passos 5 a 3 Brasil na final Sofrido Imprevisível Assim é o clássico E melhor ainda Depois de um clássico Tem outro Prepare-se Domingo É dia de Brasil E Argentina Olha a dificuldade do Michael Sair jogando A Argentina já tomou Esse é o perigo Pega a defesa E é pênalti É pênalti É pênalti não Olha o que discutir Na saída errada do Michael O Michael não está conseguindo se posicionar no jogo Ele não consegue sair Mais uma vez o Brasil errou o passe Luizão fez o pênalti O pênalti foi marcado Alguma dúvida Arnaldo? Nenhuma dúvida Luizão chegou atrasado Já fez de pênalti nessa copa Vai autorizar Carlos Amarilla Kili Gonzalez contra Júlio César Partiu Gonzalez Bateu É gol Da Argentina Kili Gonzalez Número 18 Aos 20 minutos do primeiro tempo 1 para a Argentina 0 para o Brasil A cobrança do Gonzalez Você rever aí a cobrança Júlio César quis adivinhar o canto Saiu para a esquerda A bola foi para a direita Praticamente não soltou a gol O time brasileiro Aí Alex Cruzamento Bola para a área O toque Gol É do Brasil 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 Luizão Luizão Número 3 Escorando de cabeça Bolotini Faz o toque para Zanetti Gustavo Nery Na marcação Cruzamento Quem é que sobe Falhou Renato Olha a bola Batida Gol Gol Da Argentina Sobrou para o Delgado Na falha do Renato Se não me engano Quero ver de novo Para não cometer injustiça Cruzamento Sorinha Escorna de cabeça Jogador brasileiro Fura O Delgado Bate sem chance Para o Júlio César Tudo que não podia acontecer A bola passou Na frente do Renato Ele furou Entrou para chutar Para qualquer lado Pegou uma Argentina Que foi melhor Do que a seleção brasileira Durante todo o campeonato Não só no jogo Nas quartas de final Meteu 4 no Uruguai Meteu 3 a 0 Na coluna Na semifinal Está com o time principal Porque não estava bem Na eliminatória O técnico tinha que salvar o cargo E perde num jogo dramático Por 2 a 1 Pode até empatar Quem sabe agora Capricha Adriano Olha o empate Gol Pode até empatar É do Brasil Brasil Adriano Número 7 O artilheiro da Copa Aos 48 No instante final A vibração do Parreira A rivalidade é tão grande amigo Que o Ricardo Oliveira Saiu lá do Banco de Reserva do Brasil E veio aqui Provoca a briga Com o Banco de Reserva da Argentina Aos 48 Vai começar a decisão Partiu da Alessandro Bateu Júlio César Júlio César Pegou logo o primeiro Adriano vai para a cobrança O artilheiro da Copa Ele contra a Bondanciere Partiu Adriano Bateu Gol Com categoria Categoria Goleiro Goleiro de um lado E bola do outro Ele e o Júlio César Outro canhoto E agora só canhoto Para bater Raiz e Júlio César Partiu Bateu Para fora Para longe O gol do Brasil Brasil O Júlio César Pegou O outro Raiz Isolou Edu vai para a cobrança Ele e a Bondanciere Lá vai o Edu Perna esquerda Partiu Bateu É gol E é do Brasil Edu Com categoria Com tranquilidade Quiri Gonzales Outro canhoto Só canhoto batendo Partiu Bateu O gol da Argentina Ele não bateu bem não Bateu esquisito Quiri Gonzales Faz o primeiro gol Ele é o batedor oficial Da Argentina Agora é Diego Quem vem para o Brasil Aí Diego Vai partir para a cobrança Partiu Diego Pé direito Bateu Gol Do Brasil Só falta um Vai Sorim Partiu Vai que é sua Júlio César Bateu É gol Da Argentina Vai Juan Para a cobrança De pé direito Ele contra a Bondanciere Vai Juan Para a cobrança Ele contra a Bondanciere Vai Juan Para a cobrança Partiu Bateu Acabou 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 É campeão Da Copa América O jovem time brasileiro Os meninos do Brasil Conquistam a Copa América E a Argentina Vai esperar mais um pouquinho Desde 93 Eles não conquistam nada Que continue Na fila Deu Brasil Um gol no último minuto Do primeiro tempo Um gol no último segundo Do segundo tempo E a competência É comprovada Com a cobrança Do primeiro Brasil campeão Tem 13 letras E a Argentina Vice Também tem 13 Santo Antônio É fé É verde e amarelo É Brasil Gente Posso morrer agora Não sai problema Em 97 Em 99 E agora Mais uma vez Depois que a Copa América Mudou Isso Alex Serga bem alto Depois que a Copa América Mudou Muito bem Daê Brasil campeão Com o time jovem As estrelas Ficaram torcendo de longe Acompanhando pela televisão Tenho certeza Felizes da vida Dida Cafu Roberto Carlos Kaká Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Edmilson Juninho Tanto as estrelas A festa brasileira Papéis ficados em verde e amarelo Comemore Jovem Seleção Brasileira Comemore Porque a festa é de vocês